A Academia de Boxe Chinês vai realizar, nesse mês de fevereiro, aqui no município de Rulimora, uma confraternização com os alunos e com parceiros. Um evento para celebrar, comemorar e para rever os amigos também. Esse evento será realizado no dia 16 de fevereiro, ali no Sindicef, às 19h, onde vai estar presente a Federação Rondoniense, FRKW, vai estar presente também a NEA, que foi vice-campeã brasileira de Cacoal, onde vai estar presente também Luana de Pimenta Bueno, que foi campeã sul-americana. Esse evento é de Rulim de Moura, mas também temos a filial em Alta Floresta, que todos os alunos também vão estar presentes, e também outros alunos de outros municípios que vão vir, que vão ter uma demonstração de luta também no dia. Vai haver o sorteio de uma TV, de recursos da academia mesmo, que vai estar sorteando para os alunos, e também vai estar havendo sorteios de brindes para os convidados ao público, né? Teve uma aceitação maravilhosa, vários parceiros que nos ajudaram, nos patrocinaram. Graças a Deus o boxe aqui na nossa cidade tem crescido, consideravelmente, uma aceitação muito grande por parte das pessoas, e alguns empresários abraçaram a nossa causa, apoiaram nós totalmente, e assim, são parceiros. Esse é o segundo, o ano passado foi o nosso primeiro, estávamos assim aprendendo, e aos poucos nós vamos aperfeiçoando a cada ano mais. Então, assim, o ano passado eles viram que tiveram uma repercussão muito grande, tanto para a sociedade em si, porque é um trabalho voltado para tanto condicionamento físico, quanto para a educação mental, é muito bom. Achaque, mais ou menos quantos alunos hoje a academia tem ao todo, juntando aqui o Rolim de Moura e a Alta Floresta? Eu acredito que nós estamos com faixa de uns quase 200 alunos, nos dois segmentos, tanto aqui quanto em Alta Floresta, lá na Academia Zarelli, que nos apoia sempre, e lembrando que, apesar de ser um evento particular, privado, para amigos, mas assim, a sociedade pode estar vindo aqui conhecer o nosso trabalho, e aqueles que não são alunos e queiram participar e queiram conhecer, só virem aqui conversar com o nosso Cifú Juvenil, que vai ser sempre muito bem atendido conhecer o nosso trabalho, e a academia fica aqui em frente à pista de kart, e sim, eu acredito que esse ano vai ser melhor do que o ano passado, e os posteriores vão ser melhor ainda. A ideia também, em futura, é fazer lutas profissionais, lutas casadas, com disputa de cinturão, os atletas do estado de Rondônia, que são ranqueados, para estar fazendo essa disputa de cinturão com outros atletas aí de fora, até mesmo de outras modalidades, então a intenção nossa futuramente é essa, a gente não quer logo de cara já fazer uma mega estrutura, porque a gente pode acabar caindo da escada, então a gente está indo devagarzinho, mas a ideia para o ano que vem já é essa, lutas e acesso a todo o público, e toda a arrecadação do evento é para distribuir para a própria sociedade carente de Rolini Moura, que a intenção desse evento não é arrecadar dinheiro, não é cobrar a entrada, não é cobrar nada, as pessoas estão pagando um valor X aí, somente pelo jantar, nem para entrar no evento, somente pelo jantar.